Agora, você acompanha as principais notícias de nossa região. Giro Nordeste Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais uma edição do Giro Nordeste. Eu sou Robson Júnior e a partir de agora você confere tudo o que é destaque em nossa região. Maranhão Piauí Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Giro Nordeste Bahia Um show em Salvador reúne canções que Dorival Caymmi fez para novelas e filmes baseados nas obras de Jorge Amado. Renato Cordeiro conta mais para a gente desse espetáculo. As cantoras Alice Caymmi, Will Carvalho, Márcia Short e Elaine Fernandes vão estar reunidas no show Amado Caymmi que acontece nesta terça-feira às sete da noite na Praça do Campo Grande, centro de Salvador. A apresentação com entrada gratuita destaca as trilhas sonoras que Dorival Caymmi fez para novelas e filmes baseados nas obras de Jorge Amado. Há exemplo de Modinha para Teresa Batista, É Doce Morrer no Mar e Modinha para Gabriela. A cantora Márcia Short explica que cantar Caymmi é uma realização como artista. Essa é a terceira vez que eu participo do projeto Amado Caymmi. É sempre uma alegria visitar esse repertório, colocar luz no repertório desse gigante da música brasileira, que é um representante da Bahia, mais um representante potente da Bahia, do Nordeste, do Brasil. O repertório de Caymmi é sempre luxuoso e alegre. Para mim é uma alegria. Márcia Short destaca que o show faz parte das comemorações pelo Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia e vai reunir ainda canções de outros artistas, incluindo Tema de Amor a Gabriela, de Tom Jobim, e Tenda dos Milagres e Tieta, de Caetano Veloso. Os caras são realmente mestres porque a simplicidade da poesia, a beleza das harmonias, das melodias e a simplicidade e a maneira como eles inspiram outros artistas, outros compositores, né? Porque independente das canções compostas por Amado e Caymmi, nós temos também outros compositores que homenageiam a eles, né? Então a gente tem, por exemplo, o Tema de Amor a Gabriela, que é uma canção de uma riqueza melódica e harmônica, de uma delicadeza, composta por Tom Jobim, para homenagear Caymmi e Jorge Amado, né? Porque o Tema de Amor a Gabriela cita o amor de Gabriela com Nassime. O show Amado Caymmi acontece nesta terça-feira, a partir das sete da noite, na Praça do Campo Grande, reunindo as cantoras Alice Caymmi, Will Carvalho, Márcia Short e Helene Fernandes. Entrada gratuita. Da Rádio Educador FM, direto de Salvador, Renato Cordeiro. Giro Nordeste Pernambuco Recife Junino chega ao fim, deixando saudade no coração dos pernambucanos. Mais detalhes com a repórter Renata Costa. Para quem curtiu a programação do Ciclo Junino deste ano, o Recife Junino, com certeza ficou com a vontade de cantar os versos da música gonzaguiana, que diz Saudade, meu remédio a cantar. Saudade é o sentimento que fica após mais de 20 dias de festejos. Um ciclo dedicado à celebração aos santos juninos e às tradições nordestinas. Cenário de casas do interior, bandeirinhas coloridas, quadrilhas, sala de reboco, comidas típicas e muita música. Forró, coco, chachado, baião, ciranda, entre tantos outros ritmos que fazem do Recife a cidade da música. Em mais de 10 arraiais descentralizados, além do novo polo do Bulevar Rio Branco e dos tradicionais Pátio de São Pedro e Sítio Trindade, apresentaram-se mais de mil atrações. A animação contagiou a cidade, que promove um dos maiores festejos juninos do estado, respeitando as suas raízes. Neste período, o prefeito João Campos circulou pela cidade, visitando os arraiais e prestigiando as apresentações. O gestor destaca o sucesso do Recife Junino e promete mais festa no ano que vem. Uma festa linda, eu quero agradecer a todo mundo que trabalhou, que se apresentou. Foram mais de mil e cem atrações que se apresentaram na nossa terra. Todas da nossa terra, valorizando o nosso forró, o nosso ciclo junino, o nosso São João, fazendo o que há de tão bonito e tão forte, que é a nossa cultura. Então, parabéns a todo mundo que trabalhou, que se apresentou, que o coração é só alegria por uma festa tão bonita. E a nossa gente merece isso. Primeiro, merece uma festa bonita, uma festa bem feita e uma festa que valoriza a nossa cultura. Vamos junto, ano que vem tem mais e vai ser a cada ano maior e melhor. Sempre com gente da nossa terra. Este ano, o Recife Junino contou com o novo arraial da Avenida Rio Branco. No bairro do Recife, o espaço foi montado para que recifenses e turistas sentissem o que é uma cidade do interior. Uma vila cenográfica, sala de reboco com shows, além de espaços para comercialização de adereços juninos e comidas típicas de milho. O Recife Junino 2023 fica por aqui, mas ano que vem promete novas emoções. Reportagem, Renata Costa. Previsão do tempo para terça-feira, 4 de julho. Nordeste. Fortaleza, no Ceará, apresenta muitas nuvens pela manhã, passando a muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 50 a 95%. Piripiri, no Piauí, comemora aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila de 25 a 37 graus e a umidade do ar marca de 25 a 80%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 4 de julho. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Agora nós vamos falar sobre uma doença silenciosa e perigosa, a pressão alta. Um problema que atinge mais de 30 milhões de brasileiros. E as mortes aumentam 72% em 10 anos. Um cenário preocupante, mas que pode ser revertido com mudanças de hábitos. A repórter Evelyn Lima, da Paraíba, traz mais detalhes. Hipertensão é a doença crônica mais comum entre os brasileiros. Porém, o fato dela ser comum não faz dela menos perigosa. Pelo contrário, merece tanta atenção quanto qualquer outra. Afinal, a doença tem matado mais brasileiros hoje do que há uma década. Cerca de 300 mil pessoas perderam a vida para uma doença que tem tratamento. Mas é preciso fazer algumas adaptações, principalmente na alimentação, como pontuou a nutricionista Mariana Rodrigues. São mudanças de trazer uma alimentação mais saudável para o seu dia a dia, com adição reduzida e muito controlada de sal nas preparações. Bem como de alimentos processados e ultraprocessados que possam conter uma alta quantidade, tanto do próprio sal, quanto de outros componentes que possuam sódio em elevada quantidade e que venham a trazer prejuízos à pressão arterial. O profissional de educação física Romário Fagner destacou que a prática de exercícios físicos também é uma das formas eficientes e recomendadas de tratar a doença. Muito recomendável dê ênfase nos exercícios aeróbicos. Não que você não vá poder fazer musculação, algum exercício de força, algum exercício resistido. Porém, segundo os estudos, o que mais beneficia as pessoas hipertensas são exercícios aeróbicos, ou seja, natação, bike, corrida, caminhada. Claro, de intensidade moderada e o indicado é de 30 a 60 minutos por dia. Seu Fernando Tavares tem 70 anos de idade e foi diagnosticado com a doença há alguns anos. Ele conta que a princípio o tratamento seria feito por medicação, mas optou pela mudança de hábitos ao invés do tratamento medicamentoso. No caso dele, deu certo. O médico disse que você vai ter que começar a tomar remédio para a pressão arterial. Eu digo, e se não for tomar remédio, o que é que poderia melhorar sem depender de remédio? Mudar sua alimentação, fazer uma alimentação mais saudável, você fazer atividade física, caminhada, musculação e evitar o excesso de bebida alcoólica. Então, eu passei a me exercitar, fazendo caminhada todo dia, 1 hora, 40 minutos, 50, até mais de 1 hora algumas vezes. E, resultado, a pressão arterial foi baixando, eu fui sentindo mais disposição e a glicose também baixou, a pressão arterial baixou a glicose e passei a me sentir bem mais disposto. Então, foi um santo remédio, não precisei tomar de medicação, até hoje não tomo medicação. É possível se prevenir da doença cuidando desde cedo da sua alimentação e praticando atividade física. Da Rádio Tabajara, João Pessoa, Paraíba, Evelyn Lima. Giro Nordeste Maranhão Um bailarino pernambucano, em terras maranhenses, vai ministrar uma oficina de danças populares na capital São Luís. A reportagem é de Cris Souza. Durante três dias, o Teatro Arthur Azevedo será palco para a oficina de danças populares, ministrada pelo bailarino pernambucano Silvio Barreto. Essa é a terceira edição da oficina ministrada por ele em São Luís e é um projeto promovido pelo coletivo Estanarte, que tem como grande objetivo o intercâmbio cultural entre Maranhão e Pernambuco. Silvio Barreto dá mais detalhes sobre o coletivo. O coletivo, a ideia do coletivo é fortalecer essa cultura, essa mescla e também fazer eventos que a gente possa expor isso, mostrar. Então a ideia sempre é trazer coisas e criar eventos aqui com essas duas culturas. A gente pretende ainda montar um espetáculo em algum momento, algum dia, para poder deixar vivo essa cultura aqui no Estado. E quem sabe um dia essa cultura não vai estar tão presente, tão viva, que também vai fazer parte da cultura maranhense. O professor Silvio deixa o convite para a oficina. Então, estou aqui para convidar vocês para a nossa terceira oficina, terceiro ano de oficina de dança popular, que acontecerá no Teatro Arthur Azevedo, na sala Antônio Gaspar, começando às sete horas, às dezenove horas, e durante três dias. Começa hoje e vai até quarta-feira, sempre no mesmo horário, das sete às nove, mais ou menos. É uma hora e meia, duas horas de aula. E cada dia vão ter ritmos diferentes. Hoje, na primeira aula, a gente vai ter coco, ciranda e chachado. Amanhã, na terça-feira, teremos reisado, maculelê e um pouco do boi que a gente dança em Pernambuco. É justamente para vocês entenderem a diferença dos movimentos, né? Do boi que a gente dança nos palcos lá, não o boi do carnaval. Em Recife tem um boi que é de carnaval, que é bem diferente do de vocês aqui. E tem um boi que eu acho até que foi inspirado no boi do Maranhão, mas que se modificou, né? O movimento se modificou. Então, é justamente para vocês entenderem essa diferença que eu vou dar a esse boi hoje. Hoje não, na terça-feira. E na quarta, a gente vai ter... São três ritmos do carnaval pernambucano. Que vai ser o Caboclinhos, o Maracatu e o Frevo. Eu vou fechar com esse ciclo carnavalesco. O investimento para participar da oficina é de R$ 100. Mais informações no contato. DDD 819-8855-5071. De São Luís, Cris Souza. Chegamos ao final desta edição do Giro Nordeste. O programa é uma produção das rádios públicas de nossa região, com roteiro de Davi Rocha, apresentação de Robson Júnior, edição e sonoplastia Mariano Rosa. Obrigado por sua companhia e até a nossa próxima edição. Tchau, 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 tchau.